Grau. Beleza? Tá, agora você pode abrir... Ah não, cara, vai embora, o que você... Você tá ficando louco, o que você tá fazendo aqui, cara? Você não tá entendendo o que tudo que tá acontecendo por causa de você, tudo não é sua? Pô, o que é isso aqui, cara? Não quero nada, vai embora, vai embora, não é minha casa. Isso aqui é pra você. O que é isso aqui, você precisa ver o que tem aí, é só isso. Obrigado. 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 Obrigado.